Onde comprar tinta para desenho na parede? Bem, eu que te pergunto Pensa aí no lugar onde é que vende comida Provavelmente você pensou aí num supermercado, não sei Agora pensa num lugar onde vende remédio Pensou? Você provavelmente pensou em uma farmácia Beleza, agora pensa num lugar onde vende tinta de parede Pensou? Pronto, é lá onde você vai comprar Aí que entra a questão As pessoas pensam que a tinta de desenho na parede Que eu uso é diferente da tinta de parede Eu tô pintando na parede Então vou usar uma tinta própria pra parede A não ser que eu queira fazer uma coisa mais forte Uma tinta que seja mais resistente e tudo mais Aí em vez de usar uma tinta acrílica, um latex ou alguma coisa assim Eu uso uma tinta de piso E você pode perceber que quadras de futsal Quadras de basquete, quadras de tênis e tudo mais Você vê ali que tem uma pintura ali no chão E aquela tinta ela é própria para piso Que se você for perceber, se você usar uma tinta de parede Ela é menos resistente do que a tinta de piso Pois você tá ali, a tinta de piso ela tem que ser um pouco mais resistente Pois a gente vai tá pisando, a gente vai tá ali sujando e tudo mais Dando um exemplo de uma quadra de futsal De pessoas que tão pra lá e pra cá correndo Você arranha meio que o chão Então se fosse a tinta simples, meio que de parede O que ia acontecer? A tinta já iria se sair logo, ia se desgastando Então como ela tem essa camada já protetora e tudo mais Ela é muito mais resistente daqueles riscões que ficam na quadra Aquilo tudo a tinta tá aguentando e não tá saindo a cor dela Por isso que na maioria das vezes eu também uso tinta de piso Aí ela vai ter uma resistência até muito maior a mofo ou alguma coisa assim Mas voltando a pergunta aqui Que é onde compro tinta pra poder fazer desenho na parede? Onde vende tinta de parede? Então você vai lá na sua cidade Por mais pequena que a cidade seja Ela tem um local ali que vende tinta Então você vai lá e compra tinta ou acrílica ou de piso Ou a tinta latex, beleza? Então você pode usar essas tintas aí Pra quem não sabe eu tô com o canal também no Telegram E lá eu falo algumas dicas praticamente diárias São dicas direto ao ponto Que são sobre mentalidade, sobre erros e acertos Sobre, ah Thiago eu quero dicas como divulgar o meu trabalho Pô, lá vai ter Ah Thiago eu quero dicas como converter o potencial cliente em cliente Lá vai ter Ah Thiago eu quero saber como é que faz esse desenho na parede Poxa eu quero aprimorar o meu desenho Já faço algumas coisas Lá vai ter E muito mais do que você deve imaginar Pois eu tô ali falando dicas praticamente diárias Até agora eu já falei muita coisa lá pra galera E a galera tá gostando pra caramba Então se você ainda não tá nesse canal no Telegram Poxa, você tá perdendo muita coisa Muitas dicas e coisas exclusivas E se você não sabe, poxa Thiago E é Telegram? Um aplicativo como se fosse uma espécie de um WhatsApp Que eu posso te mandar dicas diárias em áudio Em vídeos sobre desenhos na parede Então tá aqui Primeiro link na descrição Você vai ver aqui E entra lá nesse canal do Telegram Pois muita coisa exclusiva Eu já tô falando lá Beleza?